Olá meus amores, bem-vindos ao canal Casa da Lili. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer aquele franguinho suculento na frigideira, minha gente. Olha só, não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like, hein? Vamos lá minha gente, aprender? Oi meus queridos, a parte do frango que estou utilizando hoje é coxa e sobrecoxa. E para você que não sabe cortar coxa e sobrecoxa, tem um videozinho aqui no canal, acessa aí o card, que você vai aprender a cortar coxa e sobrecoxa de uma maneira muito fácil, sem complicação, gente. Olha só, vamos ali para a panela colocar um pouco de óleo para aquecer, para a gente fritar a nossa coxa e sobrecoxa. Coloque um pouco de óleo na panela para aquecer. Não precisa ser muito, tá gente? Porque o frango, ele tem a pelezinha e a pele vai soltar um pouco de gordura, tá? Então não precisa estar colocando muito óleo. Se necessário, depois vocês vão colocar. Olha, eu estou aqui fazendo o meu feijãozinho para comer com esse franguinho maravilhoso. Olha só, galera. Está cozido, só falta eu temperar, tá? Para você que não sabe fazer feijão, vai aparecer o card aí do vídeo que eu fiz aqui no canal, como fazer um feijão simples, fácil e rápido, tá gente? Acesse aí que vocês vão gostar dessa dica. O óleo está aqui aquecendo. Não precisa deixar em fogo alto, tá? Deixa em fogo baixo, médio para baixo, que aí não queima. Olha, o óleo já aqueceu, agora eu vou colocar meu frango. Esse franguinho, ele está temperado com alho, sal, pimenta do reino e colorau. Mas aí fica ao seu critério, ao seu gosto, o tempero, tá? Uma dica que eu falo para vocês é colocar o frango com a pele para o lado de baixo, para ele ir soltando um pouco mais da gordura, tá? Olha só. Não precisa deixar o óleo aquecer muito, tá? Porque esse frango aqui, ele vai fritar aos poucos. primeiro, ele vai dar aquela leve cozinhada, e depois ele vai fritar. Agora eu vou deixar ele aqui tampado, e aí quando você passar uns minutinhos, você sentir aquele cheirinho que já está frito, que dá para perceber pelo cheiro, tá galera? Pelo cheiro, você consegue perceber que ele está ficando fritinho, para não estar mexendo toda hora. Vou tampar aqui, vou deixar aqui uns 5 minutos, daqui a pouco eu olho. Vou dar uma olhadinha aqui, para ver se está bom. Está quase bem, mas não está no ponto ainda de viragem. Olha só. Está com uma cara maravilhosa, hein? Vamos deixar mais um pouquinho, quando eu for virar, eu mostro para vocês. Vamos ver, meus queridosinhas queridas, se agora já está bom. Vamos dar uma olhadinha. Olha, agora está assim o ponto de virar. Olha essa pele, como ela está bem douradinha. Olha, agora vamos dar uma olhadinha, para ver que essa coxa é sobrecosta aqui, e para o outro lado. Nossa, olha para isso. Que delícia. É bom você fazer esse frango sempre tampado, gente, porque o óleo ele espirra. Na hora de virar também, ter todo cuidado. Fica aqui, fica aqui com a tampa de escudo, aqui ó. Faz a tampa de escudo, para o óleo não voar em vocês. Agora vamos deixar mais 5, 10 minutos. Vai olhando, sempre vai olhando, para ficar o seu ponto ao seu gosto. Olha só, vamos dar uma olhada. Acho que agora ficou bom. Abaixei o fogo aqui, para não ficar espirrando muito. Nossa, agora sim, olha só. Bem fritinho, ó. Eu gosto assim, ó. Bem fritinho. Olha essa pelezinha, como está. Bem crocante, ó. Bem torradinho, ó. Escuta o barulho, ó. Bem crocantezinho. Esse ponto aqui, para mim, está ótimo. Vou virar para vocês verem. Tem gente que gosta mais corradinho que esse. Eu gosto assim, para mim, é que está perfeito. E se você está gostando desse vídeo, se inscreva no canal. Deixa aquele like aí. Ajuda o canal a crescer. Olha, pessoal, o resultado da nossa receitinha de hoje. Coxa sobre coxa, muito fácil de fazer na frigideira. Ó, pena que não dá para vocês sentir o cheirinho. E a crocância, minha gente, eu já experimentei, tá? Uma deli, muito gostoso. Então, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal, tá? Um beijo da Lili e até a próxima. Um beijo da Lili e até a próxima.